Música Tenho de ser rápido. Tenho 20 livros para ler até à hora do almoço e já é meio-dia. 20 livros ou 20 resumos? É a mesma coisa. Agora diz lá o que é que queres. Presidente, trouxe aqui o Meirelles em representação da classe política para lhe dar uma palavrinha sobre o enriquecimento ilícito. Presidente, vim pedir-lhe que reconsidere. Hoje em dia até já nem podemos dar moradas falsas para sacar mais algum, entende? Que incentivo é que o malta vai ter para vir para a política? E que tal o ordenado? Os atrativos estão nos complementos. O Francisco Chaciz é que tem razão. Qualquer dia querem que os políticos andem no Clio. Décadas de trabalho de equipa do Centrão. Para que o enriquecimento ilícito não fosse criminalizado. E agora eu é que vou ficar com uma malda fita. Porquê que me estás a fazer isto? Porra! Tu estás nos governos quase todos. Era difícil não te apanhar. No Doutor Guterres até foste ministro da justiça e fizeste bola para criminalizares o enriquecimento ilícito. No governo dos Sotruques... É para evitar chatices. Arrobar assim. Se o povo se cansa, depois não há para ninguém. E o Rui Fastio concorda. O Rui Fastio! Se fosse dar um banho de ética ao partido dele, uma barragem não chegava. Sabes o que mais me custa? É descer nos rankings da corrupção. Onde estamos muito bem classificados. É raro sermos bons é alguma coisa. Agora que não tenho capital para uma casa de férias, estava ali na varanda de todos nós, a apanhar uma cor e meia dose de vitamina D neste corpo formidável, e estava a ouvir a conversa. Claro que tens razão, Nostra. E até já disse ao Marcel que enriquecimento ilícito foi uma grande conquista do 25 de Abril e que a sua criminalização é uma facada na democracia. E vai defraudar milhares de jovens que entram nas juventudes partidárias com o sonho de serem um José Sotruques.